Olá, consultores! Todo dia é dia de consultoria e hoje é um dia muito especial porque é dia de entrevista. Hoje eu estou com ela, a Nathalie, consultora de alimentos, especialista em negócio de alimentação, que atua na região norte do nosso país, tem muita coisa para compartilhar com a gente hoje e eu tenho certeza que a experiência dela vai te inspirar e vai te dar vários insights aí para a sua carreira como consultor. Oi, Nathalie, tudo bem com você? Olá, Mayara, tudo bem? Tudo jovem! Que prazer estar falando com você! É um prazer imenso ter você aqui com a gente no canal, você que é uma consultora que a gente acompanha de perto há um bom tempo, a gente tem visto o seu crescimento e é um prazer poder trazer a sua história para inspirar os nossos consultores aqui do canal. Você tem várias experiências para compartilhar, então eu já quero começar partindo para as perguntas para a gente conhecer um pouco da Nathalie, tá bom? Certo, vamos lá! Nathalie, primeiro eu quero que você conte para o pessoal aqui do canal qual que é a sua formação e quanto tempo que você tem aí de formada na área de alimentos? Então, Mayara, a minha formação eu sou nutricionista, já há 15 anos que eu atuo na parte de assessoria, né? E mais ou menos desde 2018 é que eu comecei a investir na parte da consultoria alimentar. Olha que bacana! E por que você escolheu a nutrição como área de formação? Então, logo quando eu me formei aqui na minha cidade, o curso de nutrição é um curso novo, era um curso inovador, onde eu procurei pesquisar sobre o curso. E aí eu me encantei com o curso, com essa questão de mexer com alimentos, a saúde, promover a saúde das pessoas de forma preventiva, de forma corretiva, né? Isso me encantou bastante. Então, foi o primeiro vestibular que eu fiz e o primeiro que eu passei também. Olha que legal! E aí eu fui lá, tentava. E aí, se apaixonou pela área de alimentos, né? Quem entra na faculdade, vê, era aqui que eu queria estar, achei o curso, me encontrei na carreira. Exato! E como que você conheceu a consultoria? Quando que a consultoria surgiu na sua vida? Porque, assim, na faculdade pouco se fala da consultoria e nem sempre é a primeira opção quando a pessoa se forma. Muitas não saem da faculdade já pensando na consultoria. Pensa em outra área, os nutricionistas, muitos pensam na parte clínica, né? E depois que a consultoria surge como opção, como que foi pra você? Então, pra mim, há 15 anos atrás, realmente não se ouvia falar em consultoria alimentar. Então, como a nutrição é bem ampla, a gente pode estar trabalhando em vários segmentos, mas o segmento que mais realmente me chamou a atenção foi a parte clínica. Eu saí apaixonada por clínica, tanto que quando eu terminei, eu já fui logo cursar uma pós-graduação em nutrição clínica. Mas, no tempo, eu vi que não era bem assim, né? Não era a nossa realidade aqui, aqui do meu estado. Onde a parte de UAM, ela tinha muito mais campo. E é onde a maioria dos nutricionistas não gostam muito, né? De estar atuando. E é onde tem mais oportunidade. Mas, assim, levou um tempo pra ver aí um amadurecimento, até com que eu, assim, percebesse qual realmente era o segmento que eu ia abraçar na realidade. Eu, nesses meus 15 anos de trajetória, eu experimentei de tudo um pouco, né? Logo de início, eu caí logo em UAM, dentro de cozinhas industriais, que era o que eu menos queria. De início, eu já, como recém-formada, cuidava de quatro locais, de um mesmo dono, eu cuidava de quatro unidades, que é uma unidade de aeroporto, onde eu mexia com a parte de castings aéreos, mexia com a parte de lanchonete, né? A parte de comissaria de bordo, refeições transportadas, buffet. Então, assim, era uma coisa, era muita coisa pra quem tava saindo de uma faculdade recém-formada, mas que foi um grande aprendizado pra mim. E depois, eu passei quatro anos nesse local, e aí, não satisfeita ainda com aquela sede de aprender, eu fui dar aula. Resolvi dar aula. Dei aula a nível técnico, né? Técnico de enfermagem, nutrição dietética, anatomia humana, e aí tive essa experiência de dar aula por um ano, e aí, depois de um ano, eu fui pra tão sonhada clínica. Fui pro interior aqui da minha cidade, interior próximo, aonde eu fui trabalhar na parte da saúde do município, e aí eu trabalhava na parte do posto de saúde e no hospital, né? E foi assim, foi gratificante, porque naquele local ninguém sabia de fato o que um nutricionista fazia, já tinha passado algum nutricionista por lá, mas assim, não tinha deixado nenhum tipo de trabalho realizado. e aí, com a minha chegada, eu comecei a atender no posto, fazer aquelas orientações, trabalhar com a parte da prevenção. E o hospital, era um hospital de baixa complexidade, onde eu também, lá eu atuava dentro da cozinha, na parte das dietas. mas também que foi bem engrandecedor, e depois de dois anos, assim, eu ficava entre idas e vindas da capital aqui pro interior, e aí acabou se tornando um pouco cansativo pra mim, então eu resolvi retornar. E aí, foi quando eu recebi uma proposta inovadora pra estar trabalhando dentro de uma farmácia de manipulação. a proposta era fazer a prescrição de produtos fitoterápicos, trabalhar com fitoterapia, que é um outro ramo da nutrição. Também fazer indicações de suplementos pra atletas, então eu trabalhava no setor esportivo, e trabalhava no setor da parte de fazer fórmulas, prescrever fórmulas, pros clientes, né? E aí, depois, passei um ano nesse projeto, então, recebi um outro convite pra trabalhar numa multinacional dentro de uma fábrica, aonde, dentro de multinacionais, nós somos gerentes, né? Gerentes de unidade, aonde trabalhamos na parte de boas práticas e na parte de gestão. Passado, depois de um ano, eu recebi também um novo convite pela mesma multinacional, já está dentro de um outro local, que é dentro de uma usina, como gerente de unidade novamente, mas com uma complexidade maior. passei aí mais um período e aí eu vi que o meu crescimento dentro dessa multinacional foi muito grande em pouco tempo. Eu tinha um cargo de gerente de unidade, aonde com um ano e pouco eu já estava pleiteando um cargo bem maior do que um gerente de unidade, como um gerente de operações para cuidar dos gerentes, cuidar de dois locais, de duas usinas ao mesmo tempo. Então, aí foi quando eu percebi que eu tinha potencial para mais, que aquela situação de estar dentro de um setor de produção todos os dias, naquela mesma rotina, naquele mesmo cotidiano, aquilo já não me fazia mais feliz, não me deixava mais, não me deixava completa, um profissional completo. Eu queria, eu tinha sede por mais. Então, foi quando eu resolvi empreender. Resolvi empreender e acreditar no meu potencial. Foi quando eu comecei a buscar o que eu poderia fazer dentro aí da parte da produção, que acabou que tudo me levava, eu acho que a UAM, no caso, ela me escolheu. Para mim, o que me faria seria trabalhar no ramo clínico, tanto que eu investi na parte clínica, mas não aconteceu dessa forma. Eu sempre estava dentro, acabava sempre dentro de unidades de alimentação. Então, por isso que eu digo que eu acabei sendo escolhida pela UAM, e aí eu comecei a ver o que eu poderia fazer de diferente dentro do mercado. Essa questão do desemprego, ele já vem de uns dois anos atrás, mais ou menos. Foi quando as pessoas começaram a ver o empreendedorismo de outra forma. Então, não foi diferente comigo. Eu comecei a buscar o que eu poderia fazer de diferente aqui dentro da minha cidade. aí eu comecei a pesquisar na internet e aí foi quando eu achei a consultoria de alimentos. E achei você, um sinal. Você e seus materiais. Eu comecei com um livro, estudando, buscando o que era essa consultoria de alimentos através de um livro seu. e depois isso me deu mais motivação para continuar, buscando mais. Foi também quando eu busquei fazer um curso de formação de consultor, né, me qualificar. E me qualifiquei aí na parte das boas práticas. e aí depois veio com o tempo eu percebi que nós não éramos somente boas práticas, como todo mundo acredita, né. Aí eu vim aí tentar desmistificar essa parte de que os clientes olham a gente somente com boas práticas. então eu resolvi também investir novamente num curso de especialistas especialistas em negócios de alimentação que eu fiz ano passado com você trabalhando aí a parte da gestão, né. Por que não unir o útil ao agradável, né. Como é que a gente pode aí estar ajudando o nosso cliente de outra forma. Fazer com que os nossos serviços se tornassem mais atrativos para o cliente, né, no caso. Exatamente, né. Explorar melhor o nosso mercado, né, poder trazer outras soluções para os estabelecimentos além da segurança do alimento, das boas práticas. E onde você atua, lá? Sim, as boas práticas se fazem muito importantes, porém, não, porém, não única, né. Hoje eu atuo aqui na capital mesmo, aqui em Porto Velho, aqui na cidade e nas mediações, nas cidades mais próximas. Na região aí, em Rondônia, né? É, Rondônia, Porto Velho, Rondônia. E eu tenho um grande, um grande retorno, um grande cast de sucesso, não foi fácil, há dois anos atrás, eu não era tão reconhecida e conhecida como eu sou hoje aqui na minha cidade, tive que começar mesmo do porta a porta, conflitando, me divulgando da forma que eu podia, sem muito recurso, né, porque quando a gente começa, a gente não tem muito recurso, mas sempre acreditando no meu potencial, como eu digo, não, a gente já tem e a gente vai em busca do sim, né? Exato. Então, mesmo que sejam nove nãos, um sim que você ganha já é válido. Com certeza. Então, a partir daí, no primeiro ano foi bem complicado, mas depois do segundo ano, tudo começou a fluir da melhor forma possível, até como eu não imaginava que esse retorno viesse de forma tão rápida. eu comecei a fazer essa parte das boas práticas, treinamentos, manuais, pops, e criei uma página, uma rede social, que eu acredito que é muito importante. Hoje, quem não tem rede social, não existe, né? Acaba não existindo no mercado. Como é que nossos clientes vão nos encontrar se a gente não está nas redes sociais? Então, se faz muito importante ter uma página social atrativa, as pessoas querem saber do seu trabalho, querem saber quais são os locais que você atende, eles querem saber também de conteúdos relevantes, né? Conteúdos gratuitos que possam ajudar o teu seguidor de alguma forma. então, assim, esse aí é o caminho. Você acha que essa divulgação inicial que você fez, que você falou, que você foi nos estabelecimentos divulgar o seu trabalho, falar, né, sobre o que a consultoria pode trazer para o estabelecimento, você acha que foi essencial para a sua carreira? Que a captação de clientes, ela é importante? Que você tem que realmente ir em busca do seu cliente para você divulgar o seu trabalho, se tornar conhecida na sua região? Sim, isso faz muito importante. Você precisa, você precisa, até mesmo porque a consultoria de alimentos é um, pelo menos aqui é algo novo, né? Nós temos bastante, bastante profissionais, porém, que fazem esse tipo de trabalho, como eu falei, de boas práticas, mas de uma forma diferente, né? E eu queria mostrar para eles o que é essa consultoria alimentar, né? Qual que é a diferença de ser um produtor de material e ser um consultor, né? Cada cliente, ele é único, e o trabalho do consultor é um trabalho personalizado, que não vai servir o teu material para um outro estabelecimento, as horas que você leva para estar ali dentro, orientando, montando planos de ação, modificando, melhorando, dando direcionamentos, é bem diferente do que só produzir um material, onde ele acha que a gente tem que mostrar que através da consultoria, o que vai gerar no final disso é esse material, né? Então, quando você faz o teu cliente entender isso, ele começa a entender o porquê do teu valor, né? Muitos não, muitos não, não acreditam em si, e eu acho isso muito importante, acreditar em você, porque se você não se acredita, não é ele que vai acreditar, e você tem que falar com propriedade, tentar sempre falar com propriedade do seu produto, porque, além de tudo, nós somos vendedores, né? se faz necessário sim também um aperfeiçoamento, procurar e estudar, estudar bastante sobre consultoria, mas não somente consultoria, qualquer curso que agregue, né? Agregue aí conhecimento, marketing, vendas, relações humanas, gestão de pessoas, tudo isso também vai te ajudar aí nessa parte da consultoria, lidar com pessoas, né? E a consultoria, eu acho que a consultoria, ela é libertadora, né? Pelo menos para mim, foi uma opção que eu acho que foi muito assertiva, porque me deixou muito assim, livre em questão do meu tempo, de administrar meu tempo, administrar meus clientes, poder escolher até quem eu vou poder atender, quem não, a gente também não deve ir somente, eu acho que profissionais de sucesso não são aqueles somente que tem números, né? Uma cartela grande de clientes, a gente tem que focar em resultados, ou seja, que te trazem resultados, né? Não só em volume de clientes. É isso aí, e quais serviços você oferece aí na sua região? Então, eu ofereço a parte das boas práticas, que são os manuais, os pops, os treinamentos, eu também ofereço a parte da gestão de negócios dentro dos serviços de alimentação, fichas técnicas, controle de estoque, mesmo também com a parte de engenharia de cardápios. Então, toda essa parte da saúde financeira do cliente, eu também posso estar ali contribuindo e ajudando o meu cliente, principalmente nesse momento tão crítico e difícil de pandemia. As duas práticas não se fazem menos importantes, porém, hoje a gestão aí está bem em alta, né? Sim, né? E é isso, o nosso cliente não pode fazer isso, a gente vai estar lá para ajudar e se necessário pegar na mão e fazer as coisas acontecerem. Até porque o negócio do cliente não funciona só com uma cozinha limpa, né? Ou uma equipe treinada sobre como manipular alimentos, se ele não tem venda, se ele não tem um bom cardápio, se ele não tem redução de custo, se ele não tem um bom controle de estoque, ele tem uma cozinha que atende a fiscalização sanitária, mas falida. e aí ele pode acabar fechando as portas, né? Então as duas coisas são importantes, devem estar muito bem equilibradas, muito bem alinhadas. Atender a fiscalização sanitária, oferecer alimentos seguros, ter uma equipe treinada, ter a documentação em dia, mas também ter um cardápio que vende, ter clientes fidelizados, ter um bom faturamento, porque aí ele vai estar realmente tendo bons resultados, usufruindo da melhor forma o próprio negócio, né? E por isso que o consultor tem que entender das duas áreas, porque senão ele resolve um problema, mas vários outros problemas continuam ali impedindo o crescimento desse negócio, né? É. Não só identificar os problemas, como trazer a solução para o cliente, que é o que ele quer, né? Exatamente. Exatamente. Hoje não focar em vigilância sanitária. Tem que entender que hoje com essa questão aí da pandemia, os clientes acabaram ficando muito mais exigentes e não é só a vigilância, mas os clientes também estão de olho, né? Se o local está aí seguindo as exigências, o distanciamento, as regras, a higiene, a qualidade, tudo isso. Então, o proprietário também tem que se preocupar com essa parte que o cliente também está de olho e que ele não quer o cliente somente para uma vez, né? Fidelizar é que é o é o problema. E aí é o grande segredo. Às vezes o local é ótimo, às vezes o local é ótimo, isso é ótimo, mas o atendimento é péssimo, né? E vai fazer que o cliente não retorna. Pois é, como consultores nós também podemos contribuir com essa questão, né? E com várias outras aí que a gente comenta bastante, né? O que é mais atrativo, é verificando o que realmente vende, o que não vende, o que é mais lucrativo, o que não é, o que é menos lucrativo, né? tá criando estratégias pra isso. Com certeza. Nathalie, como que a gente te encontra nas redes sociais? Se alguém quiser te seguir, conhecer o seu trabalho mais de perto. hoje eu me encontro no Instagram, no arroba consultorianutri, caso você se interesse pelos meus serviços, na parte das boas práticas e na gestão, eu posso estar te ajudando e lá tem todo o meu cast de clientes, tem um pouco do meu trabalho, conteúdos bem bacanas, legais, relevantes, então se você tiver interesse, é só você ir lá, entrar em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelo direct que a gente vai estar retornando aí pra você. É isso aí. E o que que mudou na sua carreira? Você tem uma grande experiência, né, como profissional na área de alimentos, teve várias oportunidades, estudou, trabalhou na parte da saúde, com fitoterápicos, em unidades de alimentação, teve uma carreira onde você esteve em várias posições e a consultoria chegou na sua vida. O que que mudou na vida da Nátaly, na carreira da Nátaly, depois que ela começou a atuar como consultora? Então, hoje eu posso dizer que realmente hoje eu me encontrei. Hoje eu me encontrei, realmente tem muitos profissionais que acham que somente está vinculado a uma carteira, uma carteira de trabalho, uma CLT, é o que vai dar segurança, se sentem mais seguros. Sim, muitos perguntam se dá pra conciliar, se dá pra trabalhar em algum local, em algum estabelecimento que você consultou, dá, isso vai depender muito do teu o teu tempo, né, que você vai ter disponível. Mas no meu caso, assim, como eu falei, eu procurava algo diferente, algo libertador, algo que me trouxesse mais qualidade de vida e na consultoria encontrei isso, né, continuo aí atuando, acabei, continuo atuando no que eu já atuava, mas acabei melhorando e agregando outras coisas coisas que eu não via, que eu não via naquele mundo onde eu me encontrava dentro, presa ali dentro do setor de produção. Hoje eu atendo todos os nichos, comecei sim pelo, pelo que eu, pela minha, pela minha zona de conforto que era restaurantes, mas depois, conforme foram aparecendo os desafios, eu fui encarando, nesse primeiro momento a gente se sente bem inseguro, se sente com medo mesmo, né, mas eu sou aquela pessoa que eu prefiro arriscar do que ficar naquela incerteza se poderia dar certo. Então, eu vou lá, encaro o meu medo e quando eu encaro o meu medo ele se torna uma coragem e sempre deu muito certo pra mim. Hoje eu não tenho medo de encarar nenhum tipo de nicho do ramo da alimentação, eu atendo tanto restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias, o que, o que vier pra mim de desafio, eu vou lá e encaro. que aparecer eu encaro. E se você puder... E sempre dá muito certo. É, isso aí. E se você puder dar uma dica agora pra gente encerrar esse nosso bate-papo, você puder dar uma dica pra quem tá começando, pra quem tá assistindo essa entrevista agora, conhecendo a história da Nátaly, muitas vezes conhecendo a consultoria ou até mesmo como uma forma de inspirar, o que que você poderia dar de dica ou deixar uma mensagem pra encorajar profissionais da área de alimentos que estão na dúvida se começa ou não, ou se continua na carreira de consultor ou não, ou se realmente, né, encara esse desafio ou não. O que que a Nátaly pode trazer de frase aí, de mensagem pra essas pessoas? Então, hoje, o consultor de alimentos é, ele veio pra salvar negócios, né, como eu já ouvi falar, salvar vidas também, e, é, é uma experiência única, quem tá querendo ingressar aí na consultoria de alimentos, saiba que vai tá fazendo uma boa escolha, como eu falei, é algo muito libertador, algo que vai te trazer qualidade de vida, é, algo que dependendo do seu empenho, o quanto você se dedica, ele vai te trazer retorno sim, acredite em você, acredite no seu potencial, eu sei que é, no começo é complicado, mas como a Mayara sempre fala, vamos confiar aí no processo, que no final sempre dá certo, sempre vai dar certo. É, isso aí, Nátaly, quero muito agradecer. Procure, assim, se integrar as redes sociais, né, se integrar as redes sociais, que é muito importante, você se fazer presente, como é que seu cliente vai te achar, te encontrar, se você não tiver nas redes sociais, né, comece a mostrar o teu trabalho, como eu falei, conteúdos relevantes, se propor a ajudar o teu cliente nesse momento tão difícil de pandemia, e com certeza você vai conseguir. É isso aí, Nátaly, quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso canal hoje, é sempre muito bom poder conversar com você, trocar experiências com você, poder ver o tanto que você cresceu, quanto que você tem evoluído como consultora, e a gente poder fazer parte da sua história e poder te ajudar de alguma forma também, é uma honra, é um privilégio aqui pra nós, consultora de alimentos. A gente deseja muito sucesso, excelentes consultorias pra você, e que você possa estar aqui sempre com a gente, contribuindo aqui com o canal também, viu, eu te agradeço muito por essa oportunidade de estar com você, com o seu tempo, e se você quiser aí deixar o tchau pra galera, pedir pra galera te seguir, fica à vontade. Então, pessoal aí da página da consultora de alimentos, muito obrigado por estar acompanhando aí a nossa entrevista, eu espero que quem opte pela consultoria dos alimentos tenha muita sorte, e segue a gente aí no arroba consultoria nutre, que a gente também tem muito a contribuir e ajudar. Essa é a Nátaly que esteve com a gente hoje nessa entrevista, consultora de alimentos de Rondônia, que tem feito muito sucesso na região, curtam, sigam o que ela tem pra ensinar pra vocês também, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixa seu like, clica lá no sininho pra receber as nossas notificações, se você quiser fazer alguma pergunta pra Nátaly, deixar algum comentário sobre a entrevista, pode deixar aqui embaixo do vídeo, tá? E a gente se vê na nossa outra entrevista com a nossa próxima consultora na próxima semana. Nátaly, obrigada pelo seu tempo, pelo carinho, a gente vai falando. grande abraço. Até com Deus, tchau, tchau, tchau.